Olá, voltamos com o nosso resumo da semana. Infelizmente, a violência voltou a imperar aqui em Patos. Na terça-feira, durante a tarde, um corpo foi encontrado no setor oeste de nossa cidade em um local conhecido por Parque Itatiunga. O corpo estava com as mãos e pés amarrados, com sinais de extrema tortura. E claro, o jovem, a vítima, sem vida. Foi identificado como sendo Jefferson Ferreira, de 36 anos de idade. Nesta mesma terça-feira, em São Amédio, outro fato lamentável. Um menino, um jovem, 23 anos de idade, foi morto a tiros quando estava sentado em uma cadeira em frente a uma residência localizada na Rua Pau d'Arcos, município de São Amédio, aqui na nossa região metropolitana. A vítima foi identificada por Gabriel Kennedy, de 23 anos de idade. Populares afirmam que ele não tem envolvimento com o ilícito. Esse fato chamou a atenção. E a onda de violência continuou. Na quarta-feira, a polícia tentou dar uma resposta, apreendendo 15 quilos de maconha em uma localidade no bairro do Jatobá, em Patos, após populares denunciarem tiroteio naquela rua. Nesta sexta-feira, a polícia cumpriu oito mandados de busca e apreensão. Apreendeu um adolescente, ele que, segundo as informações da polícia civil, tem envolvimento com o ilícito aqui em Patos. E apreendeu também uma arma de fogo. Mas, durante a tarde de sexta-feira, mais violência. Um jovem foi alvejado a tiros no bairro do Jatobá, setor sul de Patos. Ele foi socorrido com vida. E, na madrugada deste sábado, dia 5 de fevereiro, mais uma tentativa de homicídio. Desta vez, contra um jovem adolescente de 17 anos, que foi baleado várias vezes no bairro da Liberdade, durante a madrugada, por volta das duas da manhã. Ele conseguiu pedir socorro, ajuda, foi levado à UPA do Campo da Liga e depois transferido. Está internado em estado grave no Hospital Regional de Patos. Foi a violência imperando em nossa cidade durante a semana que passou. Aqui em Patos, a Covid continuou chamando a atenção e a Prefeitura de Patos teve que decretar novas medidas restritivas. Entre elas, a proibição de realização de shows de grande porte. E a diminuição nos locais de frequentadores, em bares, restaurantes e também nas igrejas e templos religiosos. Uma nova medida tentando fazer frente à disseminação da Covid-19. Por falar em Covid, o prefeito de Patos, Nabo Vanderlei, texto positivo esta semana, o mesmo está bem. Assim como o governador do estado, João Azevedo, que também divulgou que estava com a Covid-19. Na política, um fato que chamou a atenção foi que a bacharelada em direitos Germana Vanderlei, esposa do atual deputado estadual Érico Dejan, do Cidadania, ela assumiu o MDB aqui da cidade de Patos, ou seja, está na presidência do partido. Correm rumores pelos quatro cantos da cidade que Germana será candidata a deputada estadual nas próximas eleições. Essa possibilidade não foi confirmada de forma oficial, nem por Germana, nem por doutor Érico Dejan, que inclusive esteve neste sábado no programa Radar da Rádio Espinharas e comentou sobre essa possibilidade. Esse foi o nosso resumo da semana e o seu Marcos Oliveira. No finalzinho, a certeza de que a verdade sempre vai aparecer. Não importa o que façam, não importa o tempo que leve, a verdade é como a luz, que sempre vai brilhar e aparecer. A todos uma ótima semana e até a próxima.